Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! E hoje a gente vai abrir uma caixa surpresa misteriosa de PJ Masch e Ben 10! Sim! Aqui dentro é uma caixa surpresa que tem um monte de coisa que a gente não sabe o que é! Mas se precisa de um herói ele resolve é só chamar! Eu acho que ele muda no curso Muda de forma e salva o mundo Basicamente não é uma caixa surpresa só de um desenho, é uma caixa surpresa de dois desenhos! E hoje a gente tem uma participação especial de quem vai abrir a caixa misteriosa com a gente é ele! Jorge! Salve Jorge! Basicamente eu tô muito curioso pra saber o que que tem aqui dentro! E se você que tá me assistindo gosta de PJ Masch ou gosta de Ben 10, se inscreve aqui no canal agora porque tem muito vídeo e muita diversão! O que foi? É verdade! Lucas! Vai quebrar! Já começamos o vídeo fazendo uma besteirinha! Vamos começar agora! Gi, pega alguma coisa aqui de dentro e eu pego também! Peraí! Escolhi uma coisa aqui! Eu acho que é brinquedo! Eu acho que é brinquedo! Puxa! Uou! Olha o meu! E olha o da Gi! Gente! Eu não tô acreditando nisso! O Mel é um Ben 10 de verdade! E o seu o que que é? Olha! É a Corujita! É brinquedo da Corujita! E você é Corujita! Sim! Porque você é Aventureira Vermelha! Olha só! Tem a Corujita de verdade e a Corujita sem o pijama de herói! Olha como é de lege! O que que serve isso? Não sei! Mas vamos testar agora! Vamos lá! Abre o seu que eu abro o meu! Uau! Muito bem, gente! Eu tô muito feliz com o meu brinquedo! É um boneco do Ben 10 de verdade! Ele é muito legal! Dizem que ele até parece um pouco comigo, sabia? Sério? Sério! E eu adoro o Ben 10 quando ele se transforma no quatro braços! E ele é super poderoso e ele dá um golpe assim, olha! Viu? Ai, eu esqueço às vezes que eu não sou o quatro braços! E agora eu quero saber como que é o seu brinquedo, Gi! Olha que lindo! Uau! É a Corujita sem a roupa de herói! Mas eu vou fazer uma mágica! O brinquedo faz mágica? Faz, olha! Quero ver! Fico olhando aqui, ó! Tô olhando! Ué, sumiu! Uau! 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 Como que você fez isso? Eu sou mágica! A Corujita virou herói de verdade! E agora ela pode salvar o mundo junto com o Ben 10! Eu vou fazer ela voltar! Quer ver? Sério? Ah, é! Porque o Ben 10 também tá em estado normal, né? É! Então ela tem que virar também, ó! Ué, sumiu! Uau! 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 E agora ela tá normal! E ela pode sair... Não, não! Você vai quebrar! Você vai quebrar! Peraí, me dá aqui um segundinho isso daqui! Peraí... Uau! Tava me troslando! Uau! Agora eu entendi como que o brinquedo funciona! Eu também tenho uma mágica pra fazer com você! Tem que ter essa aqui, ó! Sim, ó! Agora olha só minha mágica! Tá vendo que tem aqui a Corujita? Sim! E ela vai se transformar na Corujita de pijama! Sério? Sério, quer ver? Ih, olha a Frozen ali! Frozen? Frozen? Nossa! Tcharam! Tá vendo? Agora você vai fazer ela voltar? Tá! Tem certeza? Tenho! Então tá bom! Gi! A moana ali! A moana! Acho que me dei mal nessa! Muito bem, gente! Os nossos primeiros brinquedos já foram muito legais! E se você gostou dos brinquedos, já deixa o like no vídeo pra eu saber aqui! Eu quero que você comente o que você vai preferir da caixa misteriosa! Eu vou pegar mais alguma coisa aqui! Peraí! Vai! Ué! Peraí! Peraí! A caixa misteriosa veio com outra caixa! Ué! É troslagem! Ah não! De novo! É troslagem! Deve ter um monte de papel aqui! Quer ver? Tá bom! Deve ser um monte de papel aqui! Quer ver? Vamos abrir? Um, dois, três e... O que foi? É papel? É! É papel! É papel! É papel! Cadê? Deixa eu ver! Não é não! Não, olha aqui! As máscaras de todos os heróis de PJ Masks! E ela já botou da Corujita! E eu sou o Aventureiro Azul! Mais conhecido como Menino Gato! E agora o Rony é o Aventureiro Verde! O lagartixo! Como o Rony não tá aqui e o Jorge tá, então o Jorge é o nosso lagartixo! Eu acho que isso acaba no olho do Jorge! E é verdade! É claro né, Luiz? Porque o Jorge é um sapo gigante! E isso daqui é brinquedo de pessoas! Mas até que ficou bonitinho, olha! Mas parece que tem uma outra caixa dentro dessa caixa! A caixa aí deve ser papel! Olha só! Eu adorei essa caixa aqui! Vamos ver essa! 1, 2, 3 e... Deve ser um monte de jornal! Translagem do Rony! Abre! Uou! Tem mais brinquedos! Tem mais brinquedos! Vem 10 e PJ Masks! E mais uma caixa! Tô gostando dessas caixas! Preparada pra abrir aqui? Sim! Vamos lá! Vamos abrir bem aqui! 1, 2, 3 e... Mais brinquedos! Dessa vez só PJ Masks! O que foi? Mais uma caixa! Então vamos abrir! Vamos deixar pro final? Tem certeza? Tenho! Então no final do vídeo a gente vai abrir essa caixinha aqui! Pra ver o que que é! Mas parece que tá vazio! Não tá fazendo barulho? Eita! Faz de novo! Tá fazendo barulho sim! Bem baixinho! Eu tô muito curioso pra abrir o que tem nessa caixa! Mas então a gente vai abrir no final do vídeo! Beleza? Assiste esse vídeo aqui até o final! E deixa o like no vídeo se você tá gostando dos brinquedos! E se também tem curiosidade de saber o que que tem aqui dentro! Mostrei rapidinho porque eu sou muito curioso! Vamos abrir os brinquedos agora Gi! Agora que eu tô vendo! Agora que eu tô vendo! O que você tá vendo? O meu é o vilão do Ben 10! Olha isso! Não! É o monstro malvado que sempre quer pegar o Mini Trixie! Muito bem gente! Esses foram os nossos brinquedos! O Vilgaxi que é o vilão do Ben 10! Gi! O Ben 10 não tá com o Mini Trixie ativado! Então o Vilgaxi vai vencer ele! E agora o Ben 10 perdeu a batalha! Mas espera aí! Olha quem tá aqui! Lagartixa! Salva o Ben 10! Lagartixa! Salva o Ben 10! Abom! 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 Levanta! O único problema é que só sobrou o lagartixa! E ainda tem o ninja noturno! E olha que ele tá muito bravo! Ele tá muito bravo! Abom! Abom! Ele venceu o lagartixa! Espera aí! Mas a gente pode ajudar o ninja no turno! Menino gato, ativar! Uou! Lagartista, espera que a gente já vai te salvar! Corujita, ativar! Uou! Vamos voando pra poder... Espera aí, não voando, não! Eu vou voando! Eu não posso porque eu sou um gato! Vamos engatinhando! Miau! 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 Ataque do gato! Uou! Me ajuda! Me ajuda, Corujita! Ufa! Vencemos a batalha! E salvamos o bem-dás e o lagartixa! Quem gosta de usar a imaginação e a criatividade pra viver o mundo de magia e fantasia, grita! Eu! 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 Brincar é muito legal! E usando a imaginação é mais legal ainda! E agora tem mais brinquedinho aqui, Gi! Tem! Tem mais brinquedinho aqui! Será que tem mais caixa ali naquela caixa ali? Acho que não! Acho que a caixa já tá vazia, né? Será? Dá uma olhada lá! Vamos ver! Deixa eu ver! O que tem aí, Gi? Tem coisa? Lucas! O que foi? Tem mais duas caixas! Tem não! Tá vazia! Ah, é? Aham! Já tá vazia, Gi! A gente já abriu tudo, entendeu? Porque tinha muita coisa já, ó! É caixinha surpresa aqui com bala! Então o que é isso aqui? Ih, eu tirei o Ninja Noturno! O que é isso aqui? Hum, tá pesado! Olha o tamanho dessa caixa! Tem mais uma aqui, Lucas! Cadê? Ai! Tá pesada? Tenta pegar! Peraí, peraí! Pesada! Peraí! Não tá pesada, não! Tá levinha! É porque a Gi não comeu feijão hoje, né, Giovana? E agora, vamos ver essa caixinha aqui, olha só! Pai! Pai! Toda atrapalhada! É porque quando eu fico muito animada, eu fico muito empolgada! E quando eu fico muito empolgada, eu fico muito desastrada! Ela tá parecendo a minha irmã mais nova! Olha aqui, Gi! Esse brinquedo aqui vem com balinhas e com um brinquedinho! Mas eu não recebi! Sim, o seu tá aqui, olha! Vê o que vai vir! O meu veio Ninja Noturno! E o seu? O Larga Tixo, Lucas! Não, não! Esse aqui é o Ben 10, não é? Olha só, é o Ben 10! Não, Lucas, é o Larga Tixo em forma de menino! Não, é o Ben 10! É o Ben 10! Aqui, Lucas! Basta pra ele! Lucas, aqui, olha! Tá vendo as as que... Nossa, eu não sabia que o Larga Tixo era irmão gêmeo do Ben 10! Lucas, são desenhos diferentes! Eles não são irmãos! Tá bom! Então o Larga Tixo parece muito com o Ben 10! E ainda vem essas balinhas maravilhosas! Gi, que tal a gente abrir essa caixa gigante aqui? Tá bom! Sem fazer sujeirinhas, né? Boa bala! Aqui, ó! Deixa eu provar! Um, dois, três e... Uou! Uou! Um monte de brinquedo do PJ Maski! Gente, esse é o vídeo que mais tem brinquedo no mundo! E tem mais uma caixa surpresa aqui! Ih, tá fazendo barulho! Olha aqui, Gi! Gi! Será que é um monstro? Ou é trollagem? É verdade! Pode ser trollagem! Mas pode ser um monstro também! Ai, ai, ai! Eu acho melhor a gente abrir essa caixa no final! Junto com essa daqui, né? Deixa elas aqui, então! Mas agora, vamos abrir todos esses brinquedos de PJ Maski! Gi, sabe o que eu acabei de perceber? É um kit da Corujita de verdade! E aqui tem o Turbo Blaster! Que é o planador da Coruja! É o carrinho dela também! Ou seja, essa caixa aqui é tudo de Corujita! Então a gente não tem por que ter medo disso daqui, né? Deve ser alguma coisa da Corujita também, né? É Corujita? Não! É um monstro? Não! É trollagem? Não! É o carro do menino gato! E ele já tá ligado, ó! Ele anda sozinho, olha aqui! Uou! Vamos abrir todos esses brinquedos agora! Muito bem, gente! Esses são todos os nossos brinquedos da Corujita! Nossa! E esse daqui é o carrinho do menino gato! Eita! Eita! Eu tô sozinho! Ele é muito rápido, olha isso! Uou! Caiu do precipício! E agora? Caiu do precipício de novo! Ó, é agora! Vai, Gi! Uou! Caiu do precipício de novo! Ainda bem que é o carro do menino gato! E ele é indestrutível! E olha o meu, Lucas! O da Corujita tem asa, porque ela é uma coruja! Será que boa? Com certeza! Vamos ver! Boa! Eu acho que a gente tá usando muito a nossa imaginação, né? Tá vendo, gente? Às vezes eu fico muito animado! Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastento! O que é isso? Ele andou sozinho! Ele andou sozinho! Gi, chega o que é isso? Chegou a hora de se transformar na Corujita! Se transforma com isso aqui primeiro! A super pulseira dela! Uou! Vai, Gi! Olha, que lindo! Essa é a bússola dela, pra ela encontrar os vilões malvados! E ela tem um super binóculo, porque as corujas têm uma visão muito poderosa! Meu Deus, você tá fazendo alguma coisa aqui, Lucas! Ai, Lucas, eu acho que você tá bem diferente! Eu? Por quê? Eu não sei! Você tá grande! Claro, né, Gi! Você tá usando binóculo! E o binóculo é pra usar pra olhar de longe! Lucas! Deixa eu ver! Eita, Gi! Você também tá muito diferente! Por quê? Não sei, você tá gigante! Ah, Lucas, você também tá com binóculo, né? Desde o começo eu já sabia disso! Ah, Lucas! Vai! Peraí! O que que foi? Peraí, foi que é uma máscara da Corujita, certo? Sim, você é a Corujita! Então, agora eu tenho duas máscaras da Corujita! Então você é a Corujita Dupla! São duas Coru... Não, mas tá errado! É, a Corujita só usa uma máscara! Vamos fazer o seguinte? Já que a gente tem mais uma máscara da Corujita, me dá essa daqui! Vamos colocar no Jorge! E agora ele é o lagartixo com a Corujita! E será que vai ter alguma do menino gato? Já tem uma! Vamos colocar aqui, olha só! E agora sim, ele se transformou no herói mais poderoso do mundo! Ele é o PJ Masks! Ele é o herói super poderoso! Nenhum vilão consegue derrotar ele! O que é isso? Gi, mas tinha mais uma caixa aqui, olha! Que legalidade, né? Será que tem mais brinquedo aqui dentro? Vamos ver! O que é isso? Lucas! É do Ben 10! Sim, mas tá parecendo ser um ET muito malvado! Ben 10, vem salvar o mundo! Enfrenta ele! Vale isso! Dá uma, duas! Lucas! O que foi? É só um brinquedo! Você tá usando a imaginação! E Lucas, ele é bonzinho! É verdade! Ele é o alienígena do Ben 10! É o alienígena! Vamos abrir? Esse daqui é um dos heróis que o Ben 10 se transforma com o Omnitrix! Preparada, Gi? Vamos ver como que é o alienígena! Mamã, peraí! Se ele é o alienígena, significa que ele é um ET! Vamos voltar pra caixinha? Vamos! Tchau! Voltou pra nave espacial! Mas ET pode ser legal, Lucas! É verdade! Será? Coitado dele! Se vocês estão dizendo, então tá bom! Traz pra cá ele de novo e vamos tentar brincar com ele! Muito bem, gente! Olha como que é o nosso boneco bala de canhão! Ele é muito poderoso! Ele é um dos heróis mais poderosos do Ben 10! Ele parece um tatu! Porque o poder especial dele é de rolar! Ele se transforma assim e ele faz assim, olha! Vou! 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 Pai? Mas ele é muito resistente, então ele aguenta qualquer precipício! E agora que a gente tem essa combinação aqui, Dá pra usar a imaginação, quer ver? Usem a imaginação agora pro que vai acontecer! Muito bem, eu sou o Ben 10! Oh não! O Vilgax tá chegando! Eu vou vencer você, Ben 10! Mas você é tão baixinho! Mas eu sou tão poderoso pra te vencer! Então se prepare! Não, peraí, peraí, peraí! Eu preciso me transformar, né? 3, 2, 1... Omnitrixie ativar! Bala de canhão! Ele veio salvar o mundo contra o Vilgax! E ele vai dar um super golpe de rolar! Uou! 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 E o mundo foi salvo pelo Ben 10! O único problema é que tá vindo outro vilão! E olha o que acabou de acontecer! A bateria do Omnitrix acabou! E agora tem que esperar 10 minutos pra poder virar um herói de novo! Então, Ben 10! Corre muito! Ai, vai, 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 vai! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! O que foi? O vídeo não acabou! Já acabou sim, gente! Já abriu todos os brinquedos! Foram um monte! Sério? A caixinha! Vai, vamos abrir? Mas peraí, não pode ter um brinquedo muito, muito, muito legal aí dentro, porque a caixinha é pequenininha! Mas, ô, Lucas... Ah, mas às vezes o brinquedo é legal e é pequenininho! É verdade! Ou pode ser uma caixa mágica! Será? Eu não sei! Será que é? Pode ser também da Peppa Pig e ela invadiu o nosso vídeo! Será? Abre aí pra gente... Ou pode ser a turma da Patrulha Camila! Abre aí, abre aí! Marshall! Eu sempre quis conhecer você, Marshall! Eu sempre quis conhecer você! O que foi? Aqui, olha! Ih, é o Marshall! Ele tá vermelhinho! Não, não! Não, o quê? É ele! É ele, sim! Tem uma caixa! Ué, mas não é o Marshall? Não! Eu achei que era o Marshall! Vamos abrir! Ih! Ué! É um papel! Bilhete? Ah, não acredito! Um papelzinho! Não, Lucas, peraí! Ah! Tem uma coisa escrita! Eu achando que ia ser um brinquedo... Eu vou ler! O que foi? Eu vou ler! Vai ler o quê? É só um papelzinho! Eu vou ler! Um papelzinho só! Se você gosta de música, olhe no fundo da caixa! Fundo da caixa? Tá escrito isso aí? Não é possível? Se você gosta de música, olhe no fundo da caixa! Será que tem alguma coisa ali? Não sei! Olha aí, Gi! O que que tem aqui no fundo da caixa? Procura bem! Opa! Peraí! Opa! 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 Uou! Luiz! Uou! Luiz! Um brinquedo raro do PJ Masch, Luiz! E é extra! É um brinquedo extra pra você que tá me assistindo! Então se inscreve no canal agora, porque essas surpresas você só encontra aqui no meu canal do YouTube! É um kit de música do PJ Masch! Olha isso! São os melhores instrumentos do mundo! Gi, tá pensando na mesma coisa que eu tô pensando? Sim! Vamos tocar música e criar uma banda! Uou! 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 Muito bem, crianças de todo o Brasil! Chegou a hora da banda Os Aventureiros! Preparada? Sim! 3, 2, 1... Super-heróis são os defensores! Dos bons valores e dos sonhos! Super-heróis são os protetores! Para o bem vencer o mal! A luta não acaba! A força está em mim e o poder pra vencer! Os Aventureiros desvendam os segredos para o medo combater! Os monstros somem e não sobra nenhum! É um por todos e todos por um! Com o Lucas Neto, o Aventureiro Azul! 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 O que foi? Já acabou, Aventureiro Azul! Tá vendo, gente? Às vezes eu fico muito animado, quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado! Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado! Só mais uma vez? Tá bom! O Aventureiro Azul! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos! Mostra pra eles essa super caixa surpresa e misteriosa de PJ Masks e do Ben 10! Eu adorei gravar esse vídeo pra vocês! E agora a gente tem uma super banda dos Aventureiros! Deixa o like aí se você gosta dos Aventureiros! E eu tenho até uma outra música pra galera de casa! Ah, eu sei! Então vamos lá! Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Aqui no meu canal tem vídeo novo todos os dias, 7 horas da noite! Pode vir amanhã que vai ter um vídeo novo especial pra você! Muito bem! Eu sou o Lucas! Gi, se despede! Tchau, gente! Beijinhos! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! E a gente tem um novo participante da banda! O Jorge! Vai, canta com a gente! Vai! Eu esqueci que ele é um ursinho de pelúcia!